O que é isso? O que você tá me apagando ali? Deixa eu ver. Fala aí meus amores, eu tô com vocês. Eu tô Lê Tissa Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E galera, no vídeo de hoje vocês estavam me pedindo muito, 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 muito pra eu gravar um daily vlog pra vocês aqui na casa do João. Mostrando como que é aqui na casa. Tipo, por fora das câmeras eu acho que eu vou fazer isso. Mas enfim, galera, vou gravar esse vídeo pra vocês porque vocês me pedem tanto, mas tanto, mas tanto, então tô aqui pra gravar esse vídeo pra vocês. Mas gente, acabei de chegar aqui no João, literalmente chegar aqui agora. Hello! Tá tentando ligar suas luzes aqui. Jesus. Amiga. Tenta o botão, fala. Ó. Ai, não, que saudade de você. É uma saudade. Meio juro. Não, a gente tava sumida, gente. Não, a gente tava. Eu tava muito sumida. Uma semana a gente veio. Não, ela não quer mais nada comigo. Todo mundo se afastou, né? Todo mundo se afastou aqui e tava saudade dessa James aqui, chata, viu? Olha, mãe. Mas gente, tô gravando um daily vlog aqui, mais ou menos, porque todo mundo me perde. Então eu vou gravar. Sim, então tá bom. Eu acho que tem jeito no banheiro. Tem? É, não sei quem é. Oh, eu descobri. Eu acho que alguém vai fazer tudo. Vixi, vamos sair daqui que eu não quero sentir cheiro, não. Mas eu acho que tem algo assim. Vem aqui, vem aqui. Fiquei sabendo que tem uns meninos aqui na casa. Né? É de quem? O que é aquilo? Eu trouxe o João. Não, o João, ele criou um vídeo que pra me desencalhar. Eu tenho tanta cara de desencalhar assim, gente. Gente, eu também tenho. Eu também tenho. Na verdade, nós três tem cara de desencalhar no banheiro também. Quem tá saindo do banheiro? Vamos ver. Ah, a Bia! O que que aconteceu? O que tá acontecendo? Gente, a amiga vem chegar, dá um oizinho. Sim, ué! Isso já faz muito tempo que você não vem aqui. Faz muito tempo, é. Eu tô gravando um vídeo, tipo, dele vogue, vamos dizer assim, sabe? Amiga, eu fiquei sabendo que tem uns meninos aqui na casa. Tem, tem uns caras novos aqui. Eu vou mostrar isso aqui. Sim. Meu Deus. Tem uns meninos novos. Isso é legal porque você pode conhecer eles. Eu acho que eles estão tudo lá em cima, tá? Eu vou dar oi pra eles, então. É, dá uma batida lá na porta. Tem uns meninos novos. Na verdade, aqui só tá nós mesmo. Tá, eu vou dar oi pro pessoal. A Gêmeas é o... Fala, galera! Oi! Bom? Olha, chegou na hora boa! Nossa, fazendo comida! Brigadeiro! Nossa, que delícia, Paty! Pois é, né? Nossa, quero, viu? Mas eu não ofereci. Imagina o negócio. Que isso? Que isso? Eu queria que ir na cidade. Entrando. Que isso? Nossa, como eles falaram que tinha gente aqui, eu nem acreditei. Juro. Fala aí, Gabi. Fala aí, Gabi. Fala aí, Gabi. Gente, acabei de chegar. Fala aí, Flabim. Tava sumido, né? Tava. Meu Deus, vocês somem. Eu sou de castigo também. Ei, mano! O que você fez? Ah, Gabi, eu coisei o sistema da escola, tá ligado? Mentira. Nossa, Pablo, você é louco. Fuiê! 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 Mas, gente, oi, galera, pra todo mundo. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo vocês. A gente vinha na festa só aquele dia. Quem tava na festa também que deu tudo errado? Todo mundo, né? Nossa. Isso aí eu... Ai, ai. Ai, ai. Mas, conta junto, senhora amada. Mas eu tô pensando... O que você tá... Amiga! Ó, eu tava ali conversando com os meninos o seguinte, pra eu dar um presente. Só que, assim... É, mas eu acho esse presente meio errado, assim. Errado? Mas é, tipo... A pessoa curte. Eu vou lá no escritório do Julio em pesquisar. É, mas é pra pessoa. É pra pessoa, assim. Tô indo lá. E, gente, tô entrando aqui no escritório do João porque eu quero pesquisar algumas coisas aqui no computador. Mas, gente, tô aqui no escritório do João, tô pesquisando algumas coisas aqui. Eu quero pesquisar um negócio pra saber valor, né, gente? Então, eu vou pesquisar aqui. E vou ver os valores, porque... É, gente, tô vendo aqui... Tá meio caro. É louco. Eu quero comprar, tipo, muita coisa pra ele. Só que, assim, tá muito fora do normal. Juro. Mano. Nem sei se essa pessoa vai curtir, mas... Tá da hora. E, gente, lembrando que isso é pro meu amigo, tá? Pelo amor de Deus. Não é pra mim, não. Também eu acho isso meio errado no jogo. Para ele de fazer essas coisas. Mas, enfim, gente. Eu acho que ele vai gostar. É, gente. Pode entrar. Oi, Lê. O que é isso? O que você tá apagando ali? Deixa eu ver. Por que você tá apagando o pódio? Não é pra mim. É pro meu amigo. Não, peraí. Letícia, eu não tô apagando isso. Não. Ô, João. Gente, eu tava pesquisando sobre pódio. Pro meu amigo. João, calma. Você tá gravando isso, né? Eu tô gravando. Eu tô gravando no DailyVlog, mas, ó. Eu tenho que deixar a câmera aqui. Não tá acontecendo nada. Peraí. Lê, você falou pra mim que você tinha parado de filmar, Letícia. Você tava procurando pra comprar pódio. No meu computador. João, mas isso é pro meu amigo. O que você tava pesquisando, Letícia? Isso é pro meu amigo. Não tem diferença pro teu amigo. Tá, chega o aniversário dele. Pode descartar. Visita aí, você dá um pódio pro teu amigo de aniversário. Não, mas ele gosta. Mas você não pode incentivar ele. Você tem que falar pra ele parar. Uai, mano, não tem como que ele gosta. Eu já parei de filmar faz muito tempo. Você parou de filmar? Eu parei. Eu jurei com você. Olha, Letícia. Eu tô falando sério. Que amigo? Qual o nome dele? Você não conhece ele. Qual o nome dele? Eu não posso falar. Viu? Você tá mentindo pra mim, mas eu ia comprar pra você. Eu não ia comprar pra mim. Então qual o nome do seu amigo? Qual o nome? Vai. Você não conhece ele, João. Então eu vou falar um nome aleatório. É uma pessoa que você não conhece. Calma, mas você fala o nome. João. João? É o que você tá fazendo? Tá fazendo 15. Meu, você nem sabe. Você tá inventando, cara. João, pelo amor de Deus. Não é pra mim isso. Não, não é pra você, imagino que não. João, não é? Caraca, confiável em você, Letícia. Olha, não tem nada a ver. Olha, pode descartar, mas faz mal. Vamos ver, já que você tá pesquisando, então vamos ver. Pode descartar, mas faz mal. Olha, pode descartar, mas faz mal. É o mesmo que vale a qualquer oportunidade de fumar. João, isso não tem nada a ver. Possibilidade de ter contato com a nicotina. O que mais faz mais mal? Pode o cigarro. A maior parte da impressão de que o cigarro não faz mal, mas a maioria contém nicotina. Mas, João, isso aqui não tem nada a ver. Eu tô pesquisando pra dar de presente pro meu amigo. Eu queria ver valor. Não tá me convencendo. Mas é verdade, depois eu olho aqui no meu vídeo. Não tá me convencendo, porque você não me falou o nome do cara. Não sabe... Que dia é hoje, Letícia? Hoje eu não sei, olha, data. Viu? Mas aqui, ó, não tem nada a ver. O pódio não tem nada a ver. Não era pra mim. Eu jurei pra você que não tava mais fumando. Eu não tô mais fumando. É, gente. O João veio aqui no quarto, no escritório, no caso. Ele pensou que eu tava pesquisando pódio pra comprar pra mim. Mas, gente, eu não fumo mais. Parei de fumar faz muito tempo. Desde o dia que ele falou pra eu parar de fumar, eu parei de fumar. Tipo, faz mais ou menos dois meses que eu não fumo já. Faz muito tempo já. Mas, gente... O pódio ali não significa nada. Não tô falando que, tipo, eu tô fumando. Não tô fumando. Eu tô comprando isso pro amigo meu que vai fazer aniversário de 15 anos. Porque, como eu falei, ele gosta disso. Tipo, faz mal, como o João tá valendo. Faz mal, mas... Por isso, eu parei de fumar. Tipo, a vida da pessoa, ela faz o que ela quiser, sabe? Mas é isso, gente. Mas, gente. Sério. Isso aqui... Não tem nada a ver. Sério. Eu não tô fumando. E o João não tá confiando em mim. Isso aqui tá me deixando chateada, sabe? Mas é isso, gente. E aí, gente.